Viu? Vamos! Segundo! Opa! Vai lá, motor! Vai, Nath! Isso é eu, mano! Quem quer dar você, dá motor! Aê! Aê! Tá bom pra tirar a justiça agora? Vai lá, enroscou o negócio ali, ó! É uma cordinha ali embaixo, ó! É uma cordinha ali, ó! É um matinho ali, ó! É um pão de máquina aqui, ó! É a Guri Natal! Esse pão de Paquimbu, com coitado, mas coloca aí, ó!